Você vai receber essa mensagem em 3 dias Então se concentra, respira fundo Porque Cigana Esmeralda tem essa mensagem pra você agora E em 3 dias você vai recebê-la em tua vida Respira fundo, se concentra que não é por acaso e nem à toa Que você está aqui conosco nessa tiragem Essa mensagem que você vai receber em 3 dias Me fala de uma questão material Me fala aqui de muito, de expansão Sim, aqui é quantidade, tá bom? A materialidade E pede pra que você administre bem Uma situação que envolva questões financeiras Pra não haver percas Ou até mesmo não fazer o melhor investimento No sentido de espera a melhor hora Espera o melhor dia Que você às vezes sabe que está vindo uma promoção, um desconto Pra que você realmente saia no lucro Porque você pode sair muito mais vantagem do que apenas ir pelo impulso Apenas pelo impulso você vai conseguir o mais do mesmo Mas com estratégia você conquista além Para se não tiver algo, espinha Agora vou ribadão Porque você tem que maior EQ Eu